Salve família! Ilha de Itaparica, né? Município de Veracruz. Tô aqui no famoso quebra-mar, ó o ferro e boite chegando. Meu pai e meu irmão. Meu outro irmão, o gordinho ali. Tamo junto. Dá um mergulho agora. Descer aqui. Os três aí agora. Masão lindo. Salvador, 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 Salvador. Farol da Barra. Lindo demais isso aqui, né? Saudade de Maracás. Essa galera de Maracás aí, com certeza que tu vai estar vendo esse vídeo. Tamo junto, galera. Salve, salve. Tomar um banho ali agora.